Olá, estamos de volta com o programa Resenha Livre. No bloco anterior nós vimos o que as pessoas na rua acham sobre a liberdade de expressão. E agora vamos ver um vídeo do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. As opiniões que pretendem produzir o ódio racial contra judeus, contra negros, contra homossexuais, devem ou não serem tratadas de forma diferente daquelas opiniões que causam ordinariamente a ofensa com a raiva. Os crimes de ódio não têm a intenção de transmitir ou receber comunicação alguma para qualquer tipo de deliberação. O objetivo seguramente é outro. Não está na base do compromisso do deliberar democrático. O objetivo é outro. Querem isto sim impor condutas anti-igualitárias. Andréia, a gente viu que nesse julgamento foi muito comentado pelo Supremo Tribunal Federal uma decisão envolvendo a questão da liberdade de expressão na situação de um sujeito que publicou um livro dizendo que o holocausto praticamente não existiu. era uma fraude, né? E causou toda aquela celeuma e acabou resultando nessa decisão que a gente viu aí um fragmento dela com a opinião de alguns ministros sobre essa questão. Como é que é a questão do discurso do ódio no Brasil? Especificamente com relação a essa decisão do STF, que ela foi muito marcante, que foi uma discussão maciça em se saber o que é raça, o que seria violar direitos da raça humana, né? Então, ela foi marcada... Porque o judeu não é raça. Não, não é. Não é raça. E no caso, o preconceito era contra o povo judeu. Isso, o preconceito contra... Aí é que foi a confusão toda. Isso, ficou entre o preconceito, né? Para o povo judeu e o direito dessa pessoa se expressar sobre as opiniões que ela teria sobre o povo judeu. Dizendo que não houve holocausto, dizendo que vários aspectos relacionados a um direito de religião que eles teriam. Então, ficou entre a liberdade de expressão dessa pessoa poder falar sobre os judeus... Expressar o que ela pensa sobre o povo judeu de um lado e do outro lado a dignidade do povo judeu. E a dignidade e a igualdade... Isso, de um violado. Isso. Então, o que o STF decidiu sobre esse discurso? Porque para o STF foi um discurso do ódio. Ele escreveu um livro sobre... discursando sobre ódio. Que é o hate speech. É o discurso do ódio. Isso, o discurso do ódio. O STF decidiu que é... condenou esse escritor, tá? Inclusive, ele é um estrangeiro, ele vai ter que cumprir pena aqui no Brasil e tudo. Mas ele vivia há muito tempo no Brasil já. Em virtude disso, a gente teve uma limitação da liberdade de expressão. Essa decisão é um paradigma. Ela pode ser considerada um paradigma. É um paradigma. No cenário nacional, com relação ao equilíbrio, então, entre a liberdade de expressão e a dignidade. Isso. Ou seja, eu não posso escrever e nem falar tudo o que eu penso sobre determinada... Quer dizer que a liberdade de expressão no Brasil, ela tem que ser sopesada com as demais. Com a dignidade, com a igualdade. Não é como nos Estados Unidos, por exemplo, que a liberdade é o direito mãe. Não, nos Estados Unidos é um pouco diferente. Você pode... você tem ampla liberdade para fazer o que você quiser. Inclusive, falar o que você quiser. Aqui já é mais restrito. Igualmente, no Canadá também. O Canadá, ele também preza pela dignidade. Tem que fazer um paralelo entre a liberdade de expressão e a dignidade da pessoa humana. Elas têm que estar em... Equilíbrio. Equilíbrio, isso. Quando a gente pensa em um país democrático, a gente vai sempre pensar em maioria, que a vontade da maioria deve prevalecer. A gente vai pensar em igualdade e a gente vai pensar em liberdade. Não é? Se existir alguma restrição à liberdade, a democracia está ameaçada. Mas, por outro lado, se a liberdade for excessiva e começar a... se as pessoas usarem a liberdade para violar a igualdade, né? Porque qual é a situação que a gente visualiza? As pessoas usam a liberdade de falar o que desejam, o que pensam, de crença, de expressão, de imprensa. As liberdades são utilizadas, muitas vezes, para veicular o pensamento. Só que, ao veicular o pensamento, nós temos um dos pilares, que é a liberdade, corroendo o outro pilar, que é a igualdade. E aí, o que vai acontecer? Se você viola a igualdade, você desequilibra o sistema democrático. Então, eu acho muito suspeito quando eu escuto falar, não, mas a liberdade, ela é uma prerrogativa da democracia. Sem liberdade, não existe democracia. Porém, eu entendo que... Sem respeito à diferença, também não existe. Se a liberdade corroer o outro pilar, que é a igualdade, também não pode haver democracia. É, porque o exercício da democracia é justamente quando várias pessoas têm vozes, inclusive as minorias. Isso, as minorias. Aí, se você tem uma voz contra a minoria... A maioria tem que proteger a minoria, não precisa ser uma democrática. Sim, tem que proteger a minoria, com certeza. Na verdade, ela tem que dar voz à minoria. Porque se ela quer proteger, ela vai proteger os interesses dela. Da maioria. Ela tem que deixar que a minoria se manifeste. Que a minoria diga o que ela quer. Eu acredito que essa liberdade, ela só é válida até o momento em que ela não prejudica a conquista de direitos dessas minorias. Então, ela é válida até o momento em que eu posso opinar sobre. Mas, a partir do momento que isso prejudica a conquista dos meus direitos, a conquista de várias minorias que a sociedade apresenta, eu acho que é aí que começa a ser colocado esse limite em relação à liberdade de expressão e a preocupação em sustentar o Estado Democrático de Direito. Mirela, de onde é que vem o ódio entre os povos? Nós vamos ali falando aí sobre crimes de ódio, que isso existe no mundo inteiro. A gente teve recentemente várias situações com relação a um filme com ofensa a Maomé e represálias. E guerras começam por conta desse ódio. E inúmeros malefícios que a raça humana tem suportado decorrem desse ódio entre raças, entre sexos, entre religiões. Como é que se explica isso? Eu acredito que através da questão do etnocentrismo. Porque cada grupo tende a achar que a sua visão de mundo é melhor do que a visão de mundo dos outros grupos. Então, o etnocentrismo é quando você coloca a sua visão como centro de tudo. E aí você acha que ela é a mais correta, a mais válida, a mais certa. E aí você passa a achar que todos os outros que não agem como você são inferiores. Então, para mim, é a falta de respeito à diferença que gera um discurso de ódio. E isso vem já desde a família, desde a socialização primária. Porque muitas vezes os pais não têm abertura suficiente para chegar para o filho e explicar uma série de coisas. Vamos pensar na questão do homossexualismo mesmo, né? Os pais não têm a coragem de chegar para um filho e para uma filha e falar Olha, meu filho, nem sempre é homem com mulher, mulher com homem. Há outras possibilidades, né? A criança não nasce com esse tipo de informação. Não cresce com esse tipo de informação. Então, ela vai crescendo achando que o modelo homem-mulher é o único possível. Quando ela se depara com outros modelos, ela foi criada desde o início a achar que esses modelos não são válidos. Então, eu acho que para combater, na verdade, o discurso do ódio, a gente já tem que ter um olhar mais relativista, que é um olhar que mostra vários pontos de vista, várias possibilidades e que dá um valor para a diferença. E isso deve começar dentro da própria casa da criança e partir para as escolas, partir para a mídia, partir para vários outros setores. O que você está falando, Mirella, em outras palavras, é que o ódio, assim como o amor, se aprende. Sim. Não é uma coisa que é natural ou que é inerente ao ser humano. Não. É um aprendizado. O mesmo jeito que nós aprendemos a odiar, também nós poderíamos... Aprendemos a amar. Eu acho que é uma coisa que vem realmente do aprendizado. Então, vamos pensar nas crianças especiais com algum tipo de deficiência, por exemplo. Se logo cedo elas são matriculadas em uma escola comum e a professora, os alunos são incentivados a aceitar, elas vão aceitar. Não vai haver tanto preconceito. Agora, se a escola não incentivar, se a família não incentivar, não explicar, aí sim, essa criança vai crescer com medo da diferença. E aí a tendência é, quando você tem medo de alguma coisa, você ataca. Você ataca para não ser atacado. Então, eu acho que a... Toda violência é fruto do medo. A violência é fruto do medo. Eu acho que ela é fruto do medo do desconhecido. Do medo do outro que não é exatamente você. Só por isso a gente, então, passa um dia. Do outro que não é você, que não pensa como você e que aí ameaça toda a tua estrutura lógica, toda a tua estrutura simbólica, toda a tua estrutura que foi formada desde a escola, desde a família, né? Então, o outro, quando ele não é introduzido na vida da criança desde cedo, ele desestabiliza tudo aquilo que a criança aprendeu como verdadeiro. Você acha que desde sempre os grupos humanos se odiaram como hoje? Ou hoje se odeia mais? Ou hoje se odeia menos? Olha, eu não sei, não tenho certeza. Mas eu acho que hoje o ódio... Hoje eu digo, né? Na civilização judaico-cristã, né? O ódio está muito disseminado. Extremamente disseminado. Não tem ideia nas eras paleolíticas, por exemplo, como é que seria, né? Mas eu acho que hoje em dia o respeito à diferença é muito pequeno. Então, é por isso que às vezes os alunos não entendem por que tem que ter sociologia, por que tem que ter antropologia, por que tem que ter filosofia. É porque essas disciplinas resgatam essa outra dimensão do humano. Você acha que mesmo com toda a movimentação que existe hoje, porque hoje a gente tem, assim, militantes em quase todos os grupos, a gente tem grupo de feministas, a gente tem o grupo dos homoafetivos, a gente tem o grupo dos negros, e todos esses grupos em militância. Mesmo assim, você acha que não está sendo efetivo? Não, não é que não está sendo efetivo, é que é muito mais fácil você manter as coisas do jeito que estão do que mudar. Então, a mudança, ela é sempre muito lenta. Então, eu estava conversando com ele nos bastidores, né? São Paulo já é uma cidade mais preparada para a diversidade. Já é uma cidade que aceita melhor a diversidade. Então, tem a parada gay, as pessoas vão, as pessoas assistem, levam as crianças, virou um programa de família. Aqui, por exemplo, já não há esse tipo de incentivo, né? Já é uma coisa mais do interior, de ser tradicionalista, de ser conservador. Então, eu acho que os movimentos sociais têm total importância, são fundamentais. Se não fossem eles, desde a década de 80, que estão aí manifestando, né? A gente estaria num cenário ainda pior, né? Então, eu acho que sim, os movimentos sociais têm uma força muito grande. Mas essa força é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de conscientização, aos poucos, que algumas pessoas têm que ter abertura para aceitar e para exercer, mas que nem todos têm. E foi justamente o próprio surgimento desses grupos sociais que trouxe novamente para a pauta das discussões a questão da liberdade de imprensa. Porque se você pegar o humor, por exemplo, o humor feito na internet, as pessoas se preocupam muito com a questão, qual é o limite do humor? Uma vez, no programa do Jô Soares, num programa de comemoração de 10 anos, do programa dele na Rede Globo, ele levou, acho que, 10 humoristas no programa e ele acabou sendo entrevistado. E um desses humoristas disse, perguntou, fez a seguinte pergunta para ele, qual que era o limite do humor? Aí ele brincou e disse que o limite do humor é morrer de rir. Acontece que a questão que a Andrea falou da liberdade, onde esbarra com a liberdade do próximo, a questão desse limite do humor, a questão da própria liberdade de expressão, eu acredito que está na individualidade. porque muitas pessoas acreditam que o humor nasce através da diferença. Se você pega, por exemplo, uma população europeia, Suécia, Bélgica, por exemplo, que são pessoas aparentemente idênticas em questão financeira, em questão emocional, não tem o que extrair disso para virar humor. Agora, quando você encontra uma sociedade, um grupo minoritário, que apresenta supostas diferenças, o humor nasce através disso. Essa individualidade, que seria o limite da liberdade de expressão, porque se eu falar de determinada pessoa, olha, fulano é isso, fulano é aquilo, eu tenho total condições e mecanismos para que eu entre num poder judiciário, que eu consiga uma ação através do judiciário, para que eu possa, de certa forma, ter um respaldo dessa minha dignidade que foi atingida. Você está falando que se você fizer a piada contra uma pessoa, ou você tem reparação possível, se for contra um grupo... Assim, como a gente tem essa dificuldade no próprio controle, eu acho que trazer a individualidade nessa questão de prejudicar a imagem, de agredir a própria dignidade, seria um começo mais louvável para esse tipo de controle em relação a qual que é o limite da expressão. Porque é difícil você controlar... Se você parar para pensar, a piada ou é de loira, discrimina. De greio. Ou é de judeu. Ou é de português. Negro. Ou é de negro. A única piada que poderia sobrar é de papagaio. Ainda assim tem palavrão. Piada de papagaio sempre termina com palavrão. Então, como é que seria? A gente não consegue pensar, né? A gente vê uma disseminação da exclusão, em todos os âmbitos. Exclusão social, desses grupos que são diferentes. Diferentes da normalidade. Sim, se a gente começar a pensar, os programas que existem, eles todos se assentam. A graça é sempre a exploração do... Agora também tem uma coisa interessante, a exploração do pobre. Do pobre, lá dentro do ônibus, desdentado. Parece que agora passou a ser um mote interessante também. Eu acho que conforme foi tendo as mulheres brigando daqui, os homossexuais dali, foi ficando menor o espaço. Então, agora eles exploram a pobreza. A dignidade humana, no ponto de vista do pobre, porque parece que não tem quem vai lá reclamar, né? Estou reclamando porque está fazendo uma gozação com o pobre. Eu sou pobre, vou reclamar. Você pode observar como hoje tem muito humor sobre o pobre. Sobre o pobre que consegue alguma coisa na vida, e aí então ele fica rico, né? Fica fazendo uma gozação, assim, que agora eu sou rico. Tem muito essa gozação. Retomando o ponto que você falou antes, os pobres não se uniram com o movimento social. Não brigaram com o movimento social, como as mulheres, como os negros, como os homossexuais. É difuso, né? Sim. A pobreza, a coisa é um pouco mais difusa. As pessoas não se uniram com a classe, realmente, para dizer, olha, nós somos uma classe, que temos os mesmos direitos que outras classes. Quer dizer, aqui é uma aceitação muito grande da pobreza, né? Não, eu sou pobre, tem um país muito católico, muito cristão, né? Sou pobre porque Deus quis que eu fosse pobre. É a naturalização da pobreza, né? A pobreza é naturalizada. E como ela é naturalizada, a pobreza é paisagem, né? Eu estava vendo agora o negócio da Copa, né? As imagens do Maracanã, do Cristo Redentor, e ao fundo a favela e o Galvão Bueno, olha que imagem linda, que imagem maravilhosa, essa imagem de um cartão postal para o mundo. Eu ia pensando, quer dizer que agora a favela virou cartão postal. Deve ser justamente por esse motivo que esses humoristas ou qualquer outra pessoa estão atacando essa questão da pobreza, porque a pobreza, ela é universal. Então existe o negro pobre, a mulher pobre, o gay pobre, o gordo pobre, qualquer minoria que possa participar de uma forma mais universal dentro dessa área, que é a pobreza. Eu acho que os gordos também, você tocou num ponto interessante. Hoje os gordos, eles são muito discriminados nos programas humorísticos. Eu acho que os gordos tinham que se unir. Eu estou até pensando em encabeçar um movimento nesse sentido. Porque hoje tem muita gozação com o gordo. Então eles parecem que vão procurando aqui e ali para fazer a gozação com aqueles que ainda não se organizaram. Também porque teve a explosão do culto ao corpo aqui no Brasil desde a década de 90, que a questão da magreza se tornou uma coisa muito veiculada. Então daí advém uma cultura lipófoba. A gente tem medo da gordura, na verdade. Eu tenho muito medo, mas não adianta, porque ela me persegue. Andréia, a gente está vendo agora, parece que entrou assim na moda jurídica, o assunto do direito ao esquecimento. Bom, o direito ao esquecimento, ele está muito em voga hoje em virtude do marco civil da internet. Isso aí é uma construção do direito, do direito não, na verdade, da realidade internacional. Por conta da internet. O Google, que é o sistema de buscas atual, que praticamente o mundo inteiro utiliza, ele está recebendo muitas ações de pessoas que tiveram seus nomes, né, incluídos nas buscas do Google, eles estão pedindo a retirada dos seus nomes, das buscas do Google. Todos nós aqui temos nossos nomes no Google. Se eu digitar o meu, vai aparecer um monte de coisa lá, se eu de vocês. Quer dizer que qualquer pessoa pode pedir para tirar o seu nome do Google. Sim, o nome foi incluído hoje, né, vamos dizer, um fato relevante para a sociedade. Uma notícia. Isso, uma notícia. Um fato que tem relevância para todos da sociedade. Então, se o meu nome foi incluído hoje, não é automaticamente que eu vou entrar com uma ação e vai ser retirado. Ele precisa estar presente ali, principalmente se esse fato faz parte da sociedade, ele reflete o que a sociedade procura, dificilmente eu vou conseguir retirar meu nome. Porque aí se você retirar nesse caso, aí você está violando a liberdade de imprensa. Sim, a liberdade de informação. Então, se eu dei causa a uma notícia, eu não posso retirar. Não. Agora, se alguém está falando de mim em qualquer coisa... Isso. Agora, vamos supor, um hacker invade meu computador e lança fotos minhas, nuas, na internet. Como aconteceu com a Carolina Dickmann. Isso, como aconteceu com a Carolina Dickmann. Então, o direito ao esquecimento é a possibilidade de você requerer a retirada dessas fotos e do seu nome. Também não vai adiantar nada, porque todo mundo já salvou as fotos dela. Sim, porque basta alguém salvar e depois futuramente postar novamente que aquelas fotos vão estar ali na rede novamente. Entendi. É uma necessidade? É, para resguardar os direitos da personalidade, os direitos individuais e a dignidade do indivíduo. Só que é muito difícil conseguir hoje. A internet ainda não tem um método. Então, não é uma solução também. Não é uma solução. A internet ainda não tem um método para resguardar o direito ao esquecimento. Acho que a solução ainda depende de muita discussão, não é, Mirella? Sim, depende de muita discussão, porque realmente há um conflito entre os direitos. E também cada povo valoriza de alguma forma um em detrimento do outro. Exatamente. Há um longo caminho para seguir, mas como eu falei anteriormente, acho que o principal caminho é desde que a criança nasce, já ir socializando essa criança num mundo de diferenças, já ir mostrando para ela que a diferença existe, que a diferença é uma coisa positiva. Esse, para mim, é o caminho. Ok. Eu agradeço a presença de vocês. Infelizmente, o papo está bom, mas o tempo já está esgotado. E queria dizer que o tema ainda daria pano para a manga de muitos programas, mas eu acho que é importante a gente começar a discutir, né? Para levar as pessoas a alguma espécie de reflexão com relação a isso. Se bem que a gente nunca vai conseguir alcançar, porque quando você pensa, a internet já lançou alguma coisa nova e eu acho que nós entramos agora num ritmo frenético de transformações decorrência da sociedade da informação. E os sociólogos, os antropólogos, os filósofos, eu acho que todo mundo junto precisa pensar em um caminho para isso. O programa Resenha Livre fica por aqui e até a próxima!